Olá, Bippers! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Plens e hoje, no Segundo de Conhecimento de Psico-Oncologia, eu vou trazer um assunto de extrema importância na prática clínica, mas que muitas vezes não é investigado adequadamente pelos profissionais de saúde que assistem ao paciente com câncer, que é a questão da ocorrência do transtorno de estresse pós-traumático nessa população. A gente sabe que o próprio diagnóstico oncológico, por si só, já constitui um grande fator estressor e muitas vezes traumático para os pacientes, porque ele desencadeia uma série de sintomas físicos e emocionais, como o medo da morte, o medo dos tratamentos que irão enfrentar, o medo do sofrimento que a doença ou os tratamentos poderão causar nessa pessoa. E a gente sabe que, de fato, ao longo do tratamento oncológico, o paciente vai passar por diversos momentos de recidivas da doença, ou reinternações, ou mudanças de tratamento, ou algumas grandes cirurgias, mutilações, a questão da terminalidade, do medo da morte. Então, é muito importante que a gente tenha clareza de que a gente precisa investigar a ocorrência do transtorno de estresse pós-traumático nessa população em diversos momentos ao longo do seu tratamento e muitas vezes até após o tratamento oncológico, né? O que muitas vezes não é feito. Então, se não há uma clareza muito grande do paciente trazer pro profissional, olha, ah, eu fiquei, desde que eu fiquei na UTI, eu comecei a ter muitos pesadelos, ou eu não suporto a ideia de ir pra UTI porque eu não vou de jeito nenhum, porque lá eu vi uma pessoa morrer do meu lado, isso me traumatizou. Muitas vezes, se o paciente não traz com clareza, o profissional acaba não investigando. E é muito importante que essa investigação seja feita. Até porque, como eu falei, né, às vezes o paciente não vai trazer com clareza que alguma situação pra ele representa um evento traumático e, no caso dessa população, a gente não tem, assim, por exemplo, uma ligação causa-efeito tão evidente como num desastre natural, num caso de uma violência sexual. Então, esses sintomas podem aparecer em diversos momentos e é importante que a gente esteja atento a essa investigação. A gente sabe que o transtorno de estresse pós-traumático nessa população, ele tem alguns fatores protetores em relação a ele, fatores predisponentes e fatores desencadeantes. Em relação a fatores protetores, a gente sabe que uma comunicação aberta com os cuidadores e uma clareza acerca do tratamento e do diagnóstico é protetor em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, a ocorrência do transtorno de estresse pós-traumático nessa população. Como fatores predisponentes, nós temos, então, pacientes que já têm transtorno de ansiedade prévio ou histórico de transtorno de estresse pós-traumático, pacientes que têm uma postura evitativa em relação a lidar com o estresse e lidar com adversidades, pacientes que têm baixo suporte social, aqueles pacientes que estão enfrentando uma recorrência doença ou que estão aguardando, estão esperando resultados de exames ou aqueles que têm histórico de ter tido câncer na infância com tratamentos longos ou tumores que estão com diagnóstico de tumores que ameaçam a vida ou a integridade física ou ainda mulheres com câncer de mama que passaram por tratamentos, cirurgias muito extensas, tratamentos muito mutiladores. E como fatores desencadeantes, a gente tem sons, imagens, cheiros, o link com alguma situação, por exemplo, estada na UTI ou realização de quimioterapia ou, por exemplo, realização de radioterapia, então, ressonância magnética, algumas situações, algumas memórias ou alguns estímulos ambientais como sons, barulhos, imagens. Então, esses podem ser fatores desencadeantes. Em relação ao tratamento, a gente segue a linha de tratamento normalmente utilizada para os pacientes que têm transtorno de estresse pós-traumático e não têm, não estão em tratamento oncológico, né? Lembrando que para a população que tem câncer, a gente precisa ter aquele cuidado de observar sempre as comorbidades clínicas e as interações medicamentosas. Mas, no geral, o tratamento é um tratamento medicamentoso, mais medidas não farmacológicas. O tratamento medicamentoso, no geral, se constitui pelo uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina com associação, se necessário, de antipsicóticos atípicos, terapia cognitivo-comportamental, algumas técnicas como técnicas de relaxamento, técnicas de manejo do estresse e técnicas de resolução de problemas. E a gente também não pode esquecer que esses pacientes, muitas vezes, podem se beneficiar de técnicas em grupos suportivas, uma vez que se espelharem pessoas que estão passando pelo mesmo problema pode ajudá-los bastante. Finalmente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é reforçar essa questão de que a gente precisa pensar nesse diagnóstico, né? Que muitas vezes ele existe e não é realizado. E a não realização adequada do diagnóstico e do tratamento do transtorno de estresse pós-traumático nesses pacientes, traz consequências muito prejudiciais para o prognóstico deles. Porque daí eles vão passar, provavelmente, a evitar o tratamento, evitar hospitalizações, evitar os profissionais de saúde e os cuidados que lhes são recomendados. Então, é nosso papel, como profissionais de saúde mental, estarmos atentos a esse diagnóstico que muitas vezes passa despercebido na vida desses pacientes, trazendo-lhes muitos prejuízos. muito obrigada e até a próxima! Música 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 Música